Galera, 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 é o seguinte, eu acho que eu tô sofrendo uma invasão, nesse exato momento, exatamente. Na verdade, eu sofri essa invasão, eu acho que o encapuzado entrou aqui no quarto onde eu tô na praia. Pra quem não sabe, eu tô na costa de Sao Ip, tô na praia, a gente tá gravando um filme, inclusive é o filme do Zap. Eu não queria nem falar sobre isso, mas pode ser que isso tenha a ver um com o outro, eu vou explicar mais tarde, vocês vão entender. Mas, basicamente, eu tô mostrando aqui pra vocês a praia e tudo mais, com a janela aberta. Só que eu nunca durmo com a janela aberta, vocês não tão entendendo. Aqui no quarto tá ar-condicionado, então eu consigo controlar o clima aqui dentro e tô totalmente fácil, entendeu? É de uma maneira muito mais fácil, eu não preciso abrir a janela pra, por exemplo, conseguir esfriar um pouco o quarto. E olha isso, a janela tá aberta, e olha isso, isso aqui tá solto. Parece que esses parafusos, eles foram soltos, não sei se por fora ou por dentro, olha isso, tá destruído. Mano, eu tô suspeitando que alguém entrou aqui. Calma, que vocês vão entender por que eu tô achando que eu encapuzava. Olha isso, tá tudo bagunçado, aqui foi onde eu dormi, nesse canto, eu sempre durmo no canto e tal, carrego minhas coisas. Só que, olha isso, olha a minha mala, como ela tá totalmente revirada. Isso não fui eu que fiz, entendeu? Eu nunca tiraria minhas roupas da mala desse jeito e jogaria todas no chão. Olha só, meu Mac tá aqui como se alguém tivesse mexido nele, olha só, a cadeira tá mexida como se alguém tivesse sentado nela e mexido no meu Macbook. Olha só, minha mochila onde ficam meus equipamentos, olha só, todos os bolsos delas estão abertos, todos. E aqui dentro tinha algumas coisas que eram do canal e não estão mais, eu não tô entendendo nada, olha só. Minhas roupas todas jogadas, sabe? Eu, sinceramente, eu tô ficando um pouco preocupado, tô ficando bem preocupado e não sei, e eu, sinceramente, não sei o que fazer. Aqui no banheiro não tem nada que ele poderia fazer, então a pessoa que invadiu aqui não poderia fazer nada. Eu poderia muito bem pensar que foi, sei lá, a pessoa que veio limpar o quarto e, sei lá, sem querer ela bagunçou. Já não faz sentido por aí, né, porque as pessoas que vêm limpar o nosso quarto, elas deixam o quarto organizado. E se eu estivesse no quarto, a pessoa ia entrar, ia ver e não ia fazer nada no quarto, ela ia esperar eu sair. Mas não faz sentido esse argumento de que é alguém que trabalha aqui no hotel, porque, olha isso aqui. A porta do meu quarto fica trancada, olha isso. Eu consigo abrir tranquilamente, tá vendo? Só que uma pessoa do lado de fora não ia conseguir abrir aqui se aqui estivesse trancado. Olha só, quando eu fecho, eu consigo abrir. Mas de fora, quando fecho, não dá mais pra abrir. Olha só, só dá pra abrir se eu colocar aqui a minha pulseira, que é a minha chave, e destranca a porta. Só que além desse sistema seguro, ainda tem essa fechadura, que quando eu tranco, nem mesmo se a pessoa tiver a chave do meu quarto, que é essa pulseira aqui no caso, nem mesmo assim consegue abrir essa porta. Só pelo lado de dentro se eu destrancar essa porta. E eu sempre deixo essa porta trancada, principalmente quando eu vou dormir, porque aí não tenho surpresas. Nem mesmo as pessoas que arrumam o quarto vão conseguir entrar. Por mais que não tenha problema nenhum se elas entrarem, porque elas vão entrar, elas vão ver que eu tô dormindo e vão sair. Já aconteceu outras vezes aqui, foi super tranquilo. Só que eu tranco a porta mesmo assim pra evitar, entendeu? Pelo visto conseguiram entrar. E aí eu tô ligando os fatos. E vi que a janela tá aberta, ou seja, provavelmente alguém entrou por essa janela. Eu vou até fechar ela aqui, deixa eu ver se eu, nossa, pior que se eu mexer isso aqui tá quase quebrando. Vou ter que empurrar desse jeito, eu não sei o que a pessoa fez e não tá trancando, olha isso. Olha isso, eu consigo puxar a janela de novo. Olha isso, eu consigo puxar ela de novo. Ele realmente, ele conseguiu estragar a tranca da porta, da janela no caso. Eu não tô entendendo, deixa eu ver se ele fez alguma coisa no Mac. Se ele entrou no Mac, deixa eu arredar de novo isso aqui, se ele mexeu aqui, vai ter aberto... Peraí, peraí. Que isso? Que isso? Não foi o que eu escrevi. Você não vai fugir de mim nunca. Agora eu tenho certeza. Agora eu tenho certeza, galera. Se antes eu tinha dúvida de que alguém entrou aqui, agora eu tenho certeza. E pelo visto realmente foi o encapuzado. Porque é ele que realmente tá atrás de mim e eu tô tentando fugir dele. Não tô entendendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na recepção e eu vou pedir pra eu olhar nas câmeras. Vou pedir pra eu fazer alguma coisa, vou colocar meu chinelo, eu vou lá na recepção. Eu não vou ficar aqui esperando isso não. Se ele veio aqui, ele tá por aqui e ele teve que entrar lá na recepção. Então eu quero ver se quem entrou, eu quero ver se foi alguém desse hotel, se ele está hospedado aqui em algum lugar, em algum quarto. Entendeu? Porque esse hotel aqui, ele é isolado. Ele é isolado, é muito longe da cidade. Então não faz sentido ele ter entrado aqui sem ter se hospedado. Eu vou até aqui lá. Eu vou até aqui lá, não vou deixar assim não. Agora é agora, eu não vou deixar assim não. Oxi. O que é isso? Isso não tava aqui quando eu saí agora pra mostrar pra vocês sobre a tranca. Isso não tava aqui. Meu Deus. Meu Deus. O que é que ele tá escrito aqui? Por que não me encontra na praia? Eu acho que ele tá aqui ainda, galera. Eu acho que ele tá aqui, eu vou trancar. Eu vou trancar essa porta. Eu acho que ele tá aqui ainda, galera. Eu acho que ele tá aqui ainda e tá ouvindo eu gravar esse vídeo. Eu tenho que falar um pouco mais baixo. Ele acabou de colocar esse bilhete aqui, ele acabou de colocar na porta. Eu devia ter ficado na porta perto, porque se eu escutasse um barulho de uns passos, eu ia abrir, eu ia ver na hora. Eu acho que ele deixou esse bilhete na porta. Ele falou, por que não me encontra na praia? Será que... Será que ele quer falar alguma coisa comigo? Pera, na praia tem sal ou vidas, tem seguranças. Eu acho, eu acho, eu acho seguro eu ir na praia. Eu acho seguro eu ir na praia. Se eu for na praia agora e encontrar com ele, ele não vai poder fazer nada comigo. Porque tá cheio de segurança e cheio de gente ali. Então, eu acho que na praia é um lugar seguro pra eu encontrar com ele. Eu vou lá, galera. Vamos lá, eu vou gravando tudo, porque eu não quero perder nada. Galera, é o seguinte. Eu tô chegando aqui na praia e eu tô percebendo que tá chegando uma tempestade aqui, entendeu? Eu não entendo por que. Tava até com sol os outros dias, mas agora o vento tá muito forte, o mar tá muito agitado. Mas, eu tô chegando aqui na praia, como ele pediu, né? Vamos ver quem que vai. Ali tem um senhor salva-vidas, tá de boa. Olha isso. Olha como que tá o mar. Cara, tá muito forte a correnteza, velho. Olha isso. Eu não tô entendendo. Deixa eu ver se tem alguém, deixa eu ver se ele... Esse daqui eu já avisto, ó, tem pessoas ali na praia. Então, tá de boa. Só que eu não sei se ele vai querer me encontrar aqui mesmo, porque tem muita gente. Eu não sei nem se vocês estão conseguindo me escutar direito. Se não tiver conseguindo, desculpa. Mas é porque tá muito forte o vento. Meu Deus. Cheguei. Cheguei na praia. E agora? Onde será que eu encontro ele? Vem, eu tô aqui. Vem me encontrar. Ah, você não quer me encontrar? Ai, meu Deus. Um grito. Tá, não foi nada demais. Eu achei que tinha sido alguém gritando por algum outro motivo, mas tudo bem. É. Cheguei. Eu não sei se eu fico esperando aqui agora ou se... Sei lá, eu ando pela praia ou não, hein? Galera, olha o que eu encontrei. Um cave, escrito no chão. Muitas pegadas aqui, que uma delas pode ser dele. E todas indo pra lá. Lá pro fundo. Onde não tem ninguém. Se aqui tá escrito cave, pode ser que tenha alguma coisa embaixo. Sinceramente, ninguém aqui iria escrever cave no chão à toa. E ir embora. Então, isso só pode ser obra do encapuzado. Eu vou cavar. Tô nem aqui. Eu vou cavar. E eu vou ver se tem alguma coisa aqui que seja de obra do encapuzado. Galera, eu tô cavando aqui. Eu já cavei quase a palavra inteira. E eu não tô achando nada. Tá esquisito isso. Peraí. Caraca, achei. Achei. Achei outro bilhete. Outro bilhete. Calma, eu tenho que tentar abrir sem... Tá todo molhado. Parece que por causa da areia úmida. O que que tá escrito? Estou te observando agora. Meu Deus. Meu Deus. Onde você tá? Fala onde você tá? Se você tá me observando, vem aqui. Então, se você tem coragem. Cadê? Tá me observando, mas não vem, né? Tá com medo de vir agora? Só porque agora eu não tenho mais medo de você? Sinceramente, ele acha que eu vou ficar aqui até quando sair da praia e ficar só eu e ele. Eu vou voltar pro quarto e eu vou ligar pra todo mundo. Eu vou ligar pro Enaldo e vou falar pra ele ir pro quarto pra gente tentar desviar esse mistério. Cheguei no quarto, galera. Vou pôr o que achar, hein? Pra entrar. É o seguinte. Primeiro, eu vou avisar na recepção que o meu quarto foi invadido. Depois eu vou lá pro quarto do Enaldo. Beleza, eu acho que aqui é só ligar asterisco... Meu Deus. Meu Deus. Você tá aqui? Você tá aqui no meu quarto? Fala agora. Você tá escondido em algum lugar? Fala. Como é que você tá conseguindo entrar no meu quarto desse jeito? Olha só, eu não vou aceitar isso, tá? Eu vou lá na recepção e eu vou pedir pra investigar isso tudo. E eles vão te descobrir, porque você tem que passar pelas câmeras. Obrigado por se retirar. Meu Deus. Obrigado por se retirar. Ele pediu pra eu ir pra praia, galera. Pra ele poder entrar de novo. Cadê? Tá tudo aqui? Tá tudo do jeito que era pra tá? O que mais que ele pegou? Por que ele voltou aqui quando eu fui pra praia? Isso é água. Meu Deus do céu. Ele deixou alguma coisa aqui? Será que ele deixou uma escuta? Uma câmera? Tem alguma outra coisa aqui? Não. Tá, não tem mais nada aqui. Ele não entrou no meu computador porque precisa de senha. Precisa da minha digital pra entrar no meu computador. E eu não coloquei o dedo aqui. Eu vou na recepção, vou avisar tudo isso. A gente vai montar uma equipe aqui. Vou ver se eles conseguem achar na câmera. Lá no meu prédio, como eu falei pra vocês no meu Instagram, acabou que a gente não viu ele em câmera nenhuma de segurança. Ninguém viu ele entrar. E... Meu Deus do céu. Eu não sei mais o que fazer, sinceramente. Aqui é mais controlado do que no meu prédio. Então aqui pode ser que eles descubram quem é. Eu vou fazer o seguinte. As atualizações eu vou mostrar lá no meu Instagram. Tá? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu vou ali no quarto do Enaldo. Vou ver se eu ligo pra ele antes. Ver se ele ficar no quarto. Vou no quarto dele. Inclusive isso pode ser até coisa deles, hein? Mas se bem que o Enaldo não ia conseguir entrar no meu quarto porque a porta tá trancada. Então eu não acho que seja uma trollagem. Eu acho que realmente pode ser um capuzado. Ó, seguinte, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Quem quiser mais notícias, entra lá no meu Instagram que eu vou postando as atualizações todas lá, tá? É arroba o brinde. É isso, galera. Até a próxima. E aí